Esse é mais texto, ouça a palavra do sermão Quem volta ainda derava, dá lembrança aos pedidos Diga que eu sou saudade, não posso me destruir É um abraço em todo e outro em novo e masculino Você vê que também faz chuva, sua ameaça, sua autoria Se o ron é o rei e o samba, com sua sabidoria Admirar sua voz, me gosto, eu vi sua autoria Eu sou lei da vida, o que a vida oferece Não tem outra saída, tem três e uma prece Quem sofre por amor, chora, suspira e padece Quem é mais liberdade, sempre saudade nunca se esquece